Essa foi uma discussão, Mayra, que nós também estamos tendo junto com Conas e Conasemes. Nós precisamos entender esse novo ciclo. Por quê? Porque com a dose de reforço, nós iremos até fevereiro para contemplar todo esse público de 18 anos ou mais para tomar a sua dose de reforço. Então a gente acredita, olhando para o Plano Nacional de Imunização e para o nosso Plano Estadual de Imunização, que entre março, mas provavelmente em abril, nós devemos recomeçar um novo ciclo. Mas as diretrizes do Ministério da Saúde ainda também não foram estartadas. A gente aguarda essas diretrizes para que a gente possa trabalhar como Plano Estadual de Imunização aqui no Governo do Estado de São Paulo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto